Junto ao poço estava eu Quando um homem juteu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu E me ofereceu Uma água que jorra sem fim Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és por quem a minha alma esqueirou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu salvador Junto ao poço estava eu Quando um homem juteu Quando um homem juteu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu Quem me ofereceu Uma água que jorra sem fim Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Não quero mais buscar Em outras fontes Não quero mais Não quero mais Não quero mais Se a fonte da vida que me encontrou Quem me encontrou És o dom de Deus, o Messias És o dom de Deus, o Messias, o meu salvador Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outra sorte Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi meu falar Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar em outra sorte Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi meu falar Tu és o rei da minha oesteiro A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu salvador Tu és o rei da minha oesteiro A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias, o meu salvador Quero beber do teu rio, Senhor Sacia minha sede lá no meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Eu quero beber do teu rio, Senhor Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Quero tu és Amor, Tu és Por quem a minha alma estreou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Tu és Por quem a minha alma estreou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador O meu Salvador A fonte da vida que me encontrou 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 A fonte da vida que me encontrou